O presidente Lula inaugurou nesta terça-feira o teleférico do conjunto de favelas do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. No final do mês passado, o local foi tomado por centenas de policiais e militares que expulsaram os grupos de traficantes que dominavam a área. Lula disse que esse teleférico passa a competir com o pão de açúcar para ser o postal da cidade. Esse teleférico passa a disputar com o pão de açúcar no cartão postal do Rio de Janeiro. Ou seja, um pobre sendo tratado com dignidade e com respeito. Ele subiu ao veículo acompanhado do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e do prefeito da cidade, Eduardo Paes. O teleférico une diferentes partes do Complexo do Alemão. Tem 152 bondinhos, nos quais cabem até 10 passageiros. E se calcula que a cada dia, mais de 30 mil habitantes vão poder utilizar o novo meio de transporte público. Na segunda-feira à noite, Lula esteve na Praça da Apoteose, no Sambódromo do Rio de Janeiro, onde recebeu uma homenagem promovida pelo PMDB e pelo governador Sérgio Cabral. A multidão cantou várias vezes o nome do governante. Durante o discurso, Lula lembrou que, numa pesquisa divulgada na semana passada, ele tem 87% de aprovação popular. Até outro dia, se Deus quiser, não perca que eu vou desistir, não. Eu vou estar por aí.